Estamos de volta e hoje, segunda-feira, o astral lá em cima, a gente vai ajudar um monte de gente. Tem um monte de gente aqui que tá precisando de ajuda e eu vou ajudar pra começar a Cláudia. A Cláudia tá aqui no meu camarim. Você imagina, você me conhece, né? Você que tá aí já me conhece aqui há anos, a galera que me conhece, eu sou mamãezona. Você imagina a sua filha querida de paixão, de repente o pai leva a sua filha pro Líbano e você não pode mais reaver a sua filha. Você imagina o desespero dessa mãe, quer dizer, é uma coisa assim que eu começo a pensar e falo, gente, eu acho que eu morria. Falando sério, se me tirasse meus filhos, primeiro que é muito surreal, né? Um dia você tá ali e aquilo, a sua vida, aquela criança, de repente ela não tá mais ali. Então, você tem que assistir a luta dessa mãe e você pode ajudar, quem sabe, você não tem uma ideia, ajuda, liga pra cá. Se você tem uma ideia, nós ligamos até pro Itamaraty. O negócio tá sério aqui. Mas não é só isso não. Por exemplo, segunda-feira, sem ser essa passada ou outra, nós ajudamos a Maria Angélica. Ela ganhou aqui no Super Pop a tão sonhada, o recomeço, a cirurgia de estômago, que pra ela realmente significava que a vida dela ia começar dali. Cadê ela? Vamos mostrar aí a história? Porque ela não pensava uma coisa, nada é tão fácil como parece, né? Realmente, as coisas têm que ser conquistadas, não é? Ela vai lá, pega, pronto, e agora... Não, assim não. Pra perder peso ou pra qualquer coisa que a gente faça na vida, nós precisamos do quê? Da dedicação, da vontade, da muita força de vontade. E eu sempre digo pros meus filhos, você tem que querer muito. Não é pouquinho, não. Tem que querer muito. Então, olha só como é a sua camisa, ela tá querendo. Depois que participou do Super Pop, a vida de Maria Angélica mudou radicalmente. Daqui pra frente, nova vida eu terei. E nessa batalha contra a balança, nem tudo são flores. Eu fiquei de jejum, foi bravo. Calma, Maria Angélica, se ontem você teve que ficar de jejum, hoje o Super Pop vai fazer uma nova surpresa pra você. Mas é horrível ficar em jejum. Pode deixar que você vai gostar muito. Vamos ver o que é essa surpresa que eles estão falando que eu vou receber. E eu tô muito ansiosa. Olá. Olá. Oi, Maria Angélica, tudo bom? Oi, você? Como vai? Prazer. Eu sou o treinador Carlos Clay, e hoje a gente vai malhar um pouco. Tá preparada? Vamos suar um pouquinho? Vamos suar. Vamos embora, então. Vamos lá. Vamos lá. Que sique, hein, Maria Angélica? Agora você tem o seu próprio treinador. Pô, Maria Angélica, antes de começar a fazer exercício mesmo, a gente tem que aquecer o corpo. Certo. Então, deita aqui um pouquinho. De barriga pra cima. Desce, desculpa até o chão e sobe isso. Dez vezes. Vai. Aê, troca o lado. Consegue colocar a mão no pé? Deixa eu ver. Boa. Então volta aqui, ó. Coisa a mão no pé, você vai agachar, ó. E olhar pra frente. Vai ficar aqui embaixo, tá? É. Ficou aqui embaixo? Sobe. E volta. Olha, Angélica, melhor do que eu pensava. Assim. Seis. E dez. Boa. Mas é hora de suar a camisa. Vai, Maria Angélica, nem suou a camisa ainda. Meu Deus. Ai, eu não aguento mais. Eu achei essa surpresa muito legal, porque além de ter um professor bonitão, hein? E você é casada, né? Ele me ensinou que eu posso fazer esses exercícios em casa mesmo, que é só pegar e fazer que eu vou conseguir belezinha. Gente, vai ser diferente. Só na minha frente. Só na minha frente, meu irmão. Não, não fiz isso, não. Tô chegando, é de ladrão. Porque quando eu pego, levo pela mão. Não mando recado, não mando aconselhar. Olha, eu vou falar uma coisa. Só de olhar pra esse professor bonitão, acho que ela vai emagrecer bem, hein? Não vai nem precisar mais a gente fazer lá a redução do estômago. Tô brincando, tô brincando. É pra dar impulso, pra dar força. Bom, e agora eu quero mostrar mais uma coisa pra vocês. Vocês se lembram que eu trouxe aqui no Super Pop o senhor Romualdo, aquele que amava Kombi mais do que ele amava tudo. A gente até queria dar um carro novo. Ele não quis. Ele falou que ele amava Gigi, que era a tal Kombi. Que na realidade, instrumento de trabalho, que ele vende caldo de cana há 20 anos. Mas o carro era uma loucura. Eu sentei, eu achei que o carro ia fazer... Mas muito legal a Gigi, gente. A Gigi, a Kombi, que ele não queria que trocasse. Ele queria só que arrumasse. Então eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão amar. Vocês não estão acreditando. O negocinho está... Mas depois os comerciais, você vai ter que esperar um pouquinho. Tá rapidinho, rapidinho. Eu vou e volto no saldo aí. E ó, dá uma curtida aí no nosso oficial Super Pop no Twitter. Estou te esperando.